29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí rapaziada, Bocão GFM001 iniciando mais um videozinho para o canal. Rapaziada também entrega a Paraty, em Conceição dos Ouros, no sul de Minas, perto de Pouso Alegre. Entramos para dentro aí, eu não conheço lá, até Pouso Alegre eu conheço, que é na Fernão Dias Direto. E vou filmar tudo para vocês aí, mais um prêmio sendo entregue, graças a Deus, permissão de Deus aí. E com a ajuda de vocês, e uma hora eu quero abençoar a galera aí que é inscrito no canal. Esse rapaz aqui é um inscrito no canal e um seguidor do Instagram, que é o Gerson. Posta o arroba dele aí para nós aí, ó, Zezinho. Gerson, nosso truta aí, acreditou no nosso trabalho, comprou aí, não sei se foi, 20 números da ação da Paraty, 100 reais. E ganhou aí esse carro aí, zero, que eu mando para vocês aí. Tamo junto. Então já deixa o seu like, compartilha com os amigos e deixa o seu comentário aí, o que você achou do vídeo. Tamo junto. Aí rapaziada, o dono do tempo sabe mudar a sua história. Pensa num carro zero, ó, a galera de Vespasiana aí, ó. É nóis, é nóis. E o carrão é zero mesmo, olha aí para você ver. Zero. Hã? Exclusivo. Ah, aí, olha aí para você ver que trenzinho. Será que o cara que ganhou ela vai ficar contente? A Paraty? Vai ficar topo. Olha aí. Olha aí. Ela é nova mesmo ou não? É, ela viu? Olha aí, galera. É zero mesmo. É zero, né? Vou copiar no nome que é zero. Será de Vespasiana? Vespasiana, mano, salvo para o Sheik aí. Olha, salvo para o Sheik. Fala seu nome aí também no canal, pessoal. Terro. Terro no Cama aí, ó. Vespasiano, para todo o Brasil. Aí, galera, então é isso aí, ó. Pretinho, chega, chora. Olha aí, o que é isso? Tá brigando com o Marimondo aí, não, né? O que é? Aí, galera, olha aí para vocês ver os carros. É nova. Quando eu falo que é nova, suspensão A0, roda nova, pneu zero, tudo zero aí para vocês verem. Tudo zero. Olha aí, esse carro por dentro. Olha aí. Semirrecaros, banco, preta por dentro. É isso mesmo. Galera, então, fome. Partiu, vou filmando para vocês aí. Tamo junto. E está rolando a ação da motoca, hein, galera. E estou soltando. Pô, 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 pô. Falei caminhoneiro, é passador de pretinho. Passador de pretinho, né, moral. E, moleque? Minha cara é preocupada. Vou até virar. Vou nem sair de noite. Aí, rapaziada. Então, isso aí está rolando a ação da motoca lá no nosso Instagram. Um númerozinho R$ 6,99. Moto zero. Coloca a foda dela aqui, Zezinho. Um númerozinho R$ 6,99. Dez números por R$ 30,00. Vinte números por R$ 50,00. E a promoção mais violenta para acabar logo para nós ir embora. Para nós já lançar a fiorina para a galera já lançar a nossa saveira branca cheia de som. R$ 100,00 por R$ 100,00. Isso aí é apenas R$ 1,00 em cada número. Então, vamos deixar aqui na descrição do vídeo. No link da nossa ação. Tamo junto aí, galera. Vamos dar continuidade ao vídeo. Está muito doido hoje. Ih! É, rapaziada. Passa aqui no posto de Minas Gerais. Na Alda Serra da Saudade. Da Multichop. Fechou uns produtos do GFM. É. Tive uma notícia meio triste agora. Meu pai machucou lá na fazenda. Até quase ia soltar o carro e voltar para trás. Pai. Hã? Irmão Caminhão Zerda. E ó. É isso mesmo. Foi mexendo em uma máquina lá e a máquina atorou o dedo dele. Minha mãe ligou não soube para explicar, né, Gustavinho? Você é louco. Ela matou no coração. Ela matou no coração. Meu filho do céu, seu pai machucou. É urgente. Você estendeu o dedo. Se o que levou a mão. Se levou a mão dele. Meu avô tem menos esses dois dedos aqui. Só metade. E ela falou, moeu. Tá louco. Moeu a mão do seu pai. Pode ser de matar nós. Nós lá ia desencatar o conjunto. Já ia deixar essa carreta aqui para voltar para trás. Moeu a mão do seu pai. E aí os pedaços. Não é engraçado. Mas aí falou assim. Nossa, eu estou imaginando meu pai ser um cotô. Tá louco. É, mano. Na cabeça. Não, aí minha mãe falou assim. Moeu a mão do seu pai e disse que não tem como reconstituir, não sei o que. Você está trazendo ele de ambulância para fazer cirurgia. Eu falei, meu Deus do céu. Ela moeu a mão. Fiquei imaginando meu pai só com o braço, né? Não sei a mão. É pouco louco. Tadinho. É brincadeira, não. Ele disse que estava vomitando, de dor e não sei o que. Você já estava bom. Quem parou de vomitar e... Pensou agora. Aí eu liguei para o meu pai. Meu pai falou que parece que o meu pai agora vai... O joinha dele vai ser menor. Vai ser só metade, assim. Tadinho. É, eu vou te contar. Ótimo aqui. Tem que parar com essa aventura. Eu já falei com ele para parar de trabalhar um pouco. Essas ligas. Essas ligas. Tem que maneirar um pouquinho da liga. Ele acha que tem que fazer serviço para 30 pessoas. Eu... É... Já falei para ele. Caxão não tem gaveta, não. Gasta um cadinho. Para de trabalhar. É doido. É só uma. O que é que a Terbocão vai ter uma trela dessas aqui? Falta os caras lá, né? Hã? Para ter disposição, né? Eu tenho. Os caras não fazem... Eu tenho. Os caras lá não estão fazendo nem cofre. O outro... Café... É, imagina, né? Galera, os motoristas da Terbocão, das duas... Doas FH brigou, porque um parou lá para ajudar o outro. Não quis fazer o café. Não quis fazer café, não. Pode ir, pode ir. Não, você é doido. Vou abrir minha gaveta. Não que a minha gaveta está suja. O café eu gosto. Agora as duas carretas da Terbocão passam cruzando uma para a outra, o motorista abaixa até a cabeça, assim, para não ver. A gente foi lá perto da nossa redondeza, dois caminhos, um caçamba, deu de frente um com o outro. Eu mandei lá no grudo da Terbocão. Da mesma empresa. Os caras bateu de frente. Bateu de frente. Falei assim, isso aqui é os caras da Terbocão. Meu Deus do céu. Os motoristas da nossa empresa se faziam um tendência, quebra o patrão. É isso aí. Vamos seguir viagem. Vamos ser jogados. Graças a Deus, pai. Fica bom aí. Fica bom aí, pai. É isso mesmo. Eita, mas minha mãe matou o nosso coração. Você é louco. Também a Inquieta pensa. Eu liguei para ele que eu consegui falar com a Inquieta na estrada, na ambulância. Eu fiquei mais tranquilo. Você é doido. Cabeça doida. Mesmo nessas oportunidades, você não perde a oportunidade de fazer uma brincadeirinha, né, Cristiano? Não, é. Você não presta mesmo. Está vendo de quem vocês são amigos nossos? Não, tadinho. Ele desceu lá e eu. Olha aí, carro doido. A frente dessa aí está alta. E eu não. Eu estava imaginando. Olha o Natanayel com o Van. Olha o Natanayel com o Van. Não é a casa de Inquieta não, os meninos. Não é a casa de Inquieta não, aí. Tadinho. Não tem como ele. Eu estava imaginando e o meu pai só não contou com ele. Não. Não, mas o jeito que a minha mãe falou, não foi? Foi mesmo? É doido. Não conseguia e o sinal não dava. Não dá sinal. É que ela não está na estrada. Falava picada que ia ter ficado na cabeça. E mandando mensagem. Meu filho do céu, é urgente. É urgente. Liga aí. É, maninha. Liga para a mãe aí, hora que der. Liga para a mãe, hora que der. Aí eu tentava e não dava. Aí ela foi e mandou mensagem. Meu filho, é urgente. Meu Deus. Aí ela que deu para falar. Ela falou, seu pai. Caiu no sinal. Seu pai perdeu o braço. Moeu o braço na roça. O peso da cabeça todinho dava lá. Mas nem meu pai sim. Corta, Percival. Daí para trás e só para frente. É isso mesmo. Aí, rapaziada. Se liga. Cena doida, velho. É isso mesmo? É, olha. É, rapaziada. Tem um acidente ali em Lavras ali. Carreta de tanque tão, pegou fogo. A pista fechada. Aí nós como estamos comprovados, fazendo um desvio. Passamos aqui agora em Campo Gerais. O sei lá em quem. O Passada de Pretinho está botando para fazer o horário. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Passada de Pretinho, moleque. É. Botar certinho aqui e derrubar no chão lá, hein. Descarregar, carregar e descarregar e carregar de novo, hein. É, carregamento deu errado. Carregamento deu errado. Botar batendo no carro. Vai ficar o serinho vazio. Batendo pelo serinho. Eita desgrama. Isso aí. Vai buscar de varjinha ali. Olha que era o homem daquela outra cidade. Agora é a esperança. A esperança é quando ele passou, filho. Alpenas. Pousa Alegre e depois... Olha aí. Vai para o mato. Véi, doido. Você é dos nossos. Ele é dos nossos. A hora que ele voltou, o pescoço de negócio é quebrou. Não, é suave. Tem que ser. Como é que é isso? Aí, Pousa Alegre e depois Conceição dos Ouro. Cidade da entrega aí. Bora jogar. É um pedacinho que a gente pegou para gravar. Eita carreta. Tu é ensinada, né? Certo. Aí chegou a te gravar que eu. Um pedacinho que pegamos para gravar aí. Deu várias coisas, hein? Imagina a viagem inteira. Eita desgrava. O carro doido, ó. Conteúdo. Era conteúdo. É isso mesmo. Vai comer o painel do carro? Tchau. Tchau. Obrigado.